O dia de finados está chegando e a Secretaria de Serviços Urbanos de Campina Grande está deixando tudo pronto nos cemitérios da cidade. Com a proximidade do dia de finados, a movimentação nos cemitérios de Campina Grande fica mais intensa. Famílias dedicam os últimos dias para limpar e organizar o túmulo dos entes queridos. Para Gilva, uma preparação feita com cuidado, para um dia marcado pela saudade de quem já se foi. Sim, preparado deve estar sempre, né? A conservação é feita sempre, mas hoje, porque se aproximar o dia de finado, é um dia mais marcante, né? A lembrança ainda é viva? A lembrança não acaba, né? Quem se vai, os nossos queridos, permanece eternamente em nossos corações. Dona Maria, que trabalha limpando os jazigos do cemitério do Monte Santo há mais de 50 anos, fala que apesar da data ser cheia de saudade, ela faz o trabalho dela com amor e zelo. Uma forma de respeitar aqueles que não estão mais entre a gente. Muito bom, gosto muito do meu trabalho, trabalho com amor, é a coisa mais que eu amo, é primeiro Deus e segundo meu trabalho. E aí a sua função por aqui é deixar tudo organizado? Com certeza, não só nessa época, como sempre, porque meus clientes são muito bons, meus freguês são muito bons e aí eu cuido bastante, tenho muito cuidado. As equipes da Prefeitura de Campina Grande já trabalham na preparação dos locais. São serviços de varrição, capinagem e pintura dos muros, para deixar o cemitério preparado para receber o grande público. Desde o início de outubro nós vimos investindo nos cemitérios, na caixão de capinação, pouda de árvore, pintura, limpeza em todas as áreas, para que você, campinense, venha visitar seu gente querido e se sinta à vontade. Aqui no cemitério Monte Santo tem as programações religiosas, que acontecem aqui ao lado do cemitério, com os horários de 7, 9 e 17 horas, são as programações religiosas, e outro cemitério também tem as suas programações. Então cada cemitério tem a agenda para que todos assistam e fiquem à vontade aí nesse dia tão especial. Para o dia 2 de novembro são esperadas que milhares de famílias visitem seus entes queridos ao longo do dia, prestando homenagens, acendendo velas e levando flores aos túmulos, um gesto de carinho e cuidado com quem já partiu. Pois é, minha gente.